O povo de Israel Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Nos livrou de faraó Nas águas do mar vermelho Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Nos livrou de faraó Nas águas do mar vermelho Seguiu bem o deserto A grande multidão Moisés orou a Deus Para quem mandasse pão Eles comiam todos os dias de manhã Seguiram a caminhada Com destino a canaão Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Mandou manar do céu Sustentando o povo seu Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Mandou manar do céu Sustentando o povo seu Deus chamou no monte O profeta Moisés Fungiu em seu lar O moço Josué Ele guiou o povo Os filhos de Israel Entraram na terra santa Onde mano é leite e mel Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Deu a Israel A terra que prometeu Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Deu a Israel A terra que prometeu A terra que prometeu Por mim no calvário Por mim no calvário Sendo emolado Em meu lugar O sangue que do seu lado saia As dores que o seu corpo sentia Jesus Jesus sofreu Jesus sofreu por minha mão O véu do tempo se rasgou O sol também parou E o sepulcro se abriu A terra também tremeu Ao ver o filho de Deus Que morria Que morria Ao túmulo ele desceu Ficou três dias Jesus sofreu Os guardas que guardavam Não suportou A presença do anjo Que chegava Quando a pedra foi tirada Jesus ressuscitou O véu do tempo se rasgou O sol também parou E o sepulcro se abriu A terra também tremeu Ao ver o filho de Deus Que morria A terra também tremeu A terra também tremeu Não venha sem tardar Venha sem tardar Venha sem tardar, venha sem tardar Abandone os vícios, deixa logo tudo isso e venha sem tardar Venha sem tardar, venha sem tardar Venha sem tardar, venha sem tardar Vou deixar os meus vícios, vou aceitar Jesus Cristo Vou me preparar, vou me preparar Já deixei os meus vícios, aceitei a Jesus Cristo Vou no céu morar Vou no céu morar Senhor, quem morará contigo em lugar santo? Senhor, quem morará no seu glorioso monte? São aqueles que andam em sinceridade Jamais falaram mentira, andam sempre em santidade Vai morar nos céus belos, em Jerusalém, na bela cidade Aqueles que não der fama nas escondidas, seus irmãos Aqueles que é compassivos, manso e humilde de coração Aqueles verdadeiros crentes que realmente vivem em oração Jesus Cristo breve vem, sua igreja buscar Vamos preparar, irmãos, deixando de murmurar Foi ele quem falou assim um dia em seu sermão No reino do meu pai só entra os limpos de coração Só entra na celeste luz, os crente que tem essas condições Aqueles que não der fama nas escondidas, seus irmãos Aqueles que é compassivos, manso e humilde de coração Aqueles verdadeiros crentes que realmente vivem em oração Aqueles que não der fama nas escondidas, seus irmãos Jesus mostrou para um dos seus discípulos Sua glória eterna Ele mostrou o rio das águas da vida E a cidade celestial Jesus mostrou sete anjos da igreja Sete cartas, sete catissões João viu também a cidade colorida Suas duas calçadas de cristal Jesus mostrou sete seres, sete anjos Que com trombeta toca o hino assim Oh, santa glória a Deus nas alturas Assim cantava o coral de querubins Eu sou o Deus que criei o universo Tenho meu filho a morrer na cruz por ti Por isso mesmo que mostrou a um discípulo A grande glória que existe no porvir A grande glória que existe no porvir Deus falou a Jeremias Antes de te informar No ver de te conheci Antes de tu sair Da madre santifiquei Através da sua boca A meu cujo fará Jeremias 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 Profetizou um dia, grande foi o ministério Jeremias, Jeremias Abri a sua boca e coloquei sabedoria Vocês que são crianças, dediquem suas vidas Siga o exemplo do profeta Jeremias Que profetizou com grandes sabedorias Suas mensagens sagradas nos alegrem nossos dias Jeremias, Jeremias Abri a sua boca e coloquei sabedoria No mesmo barco, no mesmo mar Com seus discípulos, Jesus cantou Jesus deitando pra descansar Um forte vento, pois a soprar O barco estava a não pragar Pego assustado, pois a vida O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estamos em perigo O mar se revoltou Socorre-nos, Senhor Socorre-nos Socorre-nos Porque tens Homens de pouca fé Acalma-te, mar Aqueta-te, vento No mar da vida No mar de lágrimas Meu barco estava a naufragar Jesus na frente pra me ajudar É meu piloto Comigo está Mesmo estando Em branco o mar Jesus, meu mestre Comigo está Comigo está Em branco o mar Elias, homem de Deus, grande profeta de Israel Foi ele quem combateu os profetas infiéis Que comeu vários dias na mesa de Jezabel Foi no grande monte, monte Carmelo Que o profeta Elias corou Toda aquela gente acreditou no Senhor Elias desafiou, preparou o grande final Dos profetas mentirosos que só praticavam o mal Quem servia ao Deus morto, o grande Irubal Foi no grande monte, monte Carmelo Que o profeta Elias orou Toda aquela gente acreditou no Senhor Profeta Elias orou Fogo caiu, fogo caiu naquele instante Fogo caiu naquele instante Consumiu todo o anocaste Deus mostrou pra aquela gente Sua glória e seu poder E sobre um homem obediente Foi no grande monte, monte Carmelo Que o profeta Elias orou Toda aquela gente acreditou no Senhor Que o profeta Elias orou Que o profeta Elias orou O bom Jesus caminhava Levando a cruz pesada Levando a cruz pesada Cantando, caindo, caindo Passava ali o serineiro Pegou a cruz e seguiu Ao chegar no alto do monte O serineiro deixou a cruz Ali o sol da alma Crucificaram o meu Jesus Um dos soldados Seu lado furou Jesus sofreu Na rua de cruz por amor Levantaram meu Jesus Naquele grande madeiro Ele sofreu bastante Pelos pecados do mundo inteiro E ele sofreu bastante A grande madeiro Ele sofreu bastante A grande madeiro A grande madeiro Ele sofreu bastante Perto nós estamos no final dos tempos Tudo nosso indica que Cristo virá Grandes terremotos abarão a terra Ouvimos falar em fome e guerra em vários lugares Meus irmãos amados, vamos assim cantar Pode ver Jesus que a igreja amada se espera onde está Breve ouviremos os anjos cantar É o Senhor Jesus que já vem nos buscar Quem tiver preparados pra no seu morar Em um corpo santo cheio de encantos se transformarão Meus irmãos amados, vamos assim cantar Pode ver Jesus que a igreja amada te espera onde está Não perturbeis em vão O coração, o coração Assim Jesus falou em seu sermão São as palavras de Jesus Aos pecadores Se estás cansado, vinde a mim Vos aliviarei Olha pra mim porque sou manso O homem ou de decoração Toma tua cruz e segue-me Eu vos darei Eu vos darei perdão Eu vos darei perdão Eu vos darei perdão Eu vos darei perdão São as palavras de Jesus Com amor e compaixão Foi Jesus mesmo quem falou Não perturbeis o coração Creio em Deus também em mim E terás a salvação O Senhor do céu está Nos dando proteção Resta aceitar Resta aceitar Jesus Não perturbeis em vão Não perturbeis em vão O coração Eu te proponho Eu te proponho servir a ti Somente a ti, ó Deus Mesmo que as grandes ondas Terão me encobrir Eu te proponho servir a ti Somente a ti, ó Deus Mesmo que seja em bravo mar Meu barco vai navegar Para o povo feliz Eu te proponho servir a ti Eu te proponho servir a ti Somente a ti, ó Deus Mesmo que as grandes lutas Venham sobre mim Eu te proponho servir a ti Somente a ti, ó Deus Por minha bonança Por minha bonança Por minha bonança Novo areia, ó meu Senhor Que me fez tão feliz Eu te proponho servir a ti Eu te proponho servir a ti Somente a ti, ó Deus Eu sei que vou cantar no coro angelicão Eu sei que vou ter meu Jesus Cheio de glória Eu te proponho servir a ti, ó Deus Como os anjos voar O caminho da vitória Eu te proponho servir a ti, ó Deus Eu te proponho servir a ti, ó Deus Eu te proponho servir a ti, ó Deus